Bom dia, Leste e Nordeste, mina! Sobe o som, meu Gabigol, querido! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, ó! Na hora da xepa, do rango, da marmita, seja lá o que for, né? Inclusive, hoje é o dia mundial da alimentação, Zona Monier. É, tem muito brasileiro que não tem acesso ao alimento, tá? Tem muita gente que o alimento é raro, tem muita gente que deixa desperdiçar alimento. Eu vou falar disso na outra câmera. Aqui eu tenho que seguir o meu protocolo. A partir de agora, combinado no Saikaru, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira. E não nos esqueçamos que Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata também é convidada a estar com a gente. Vem! Vem! Balanço Geral, com Nicomédia Felício. Eu estou aqui, Massulo! Amo como você fala isso, quando você fala... Mas eu gosto também de ouvir o Edinho. Tem uma outra que o Massulo gravou aí também, não tem, Gabigol? Balanço Geral, com Nicomédia Felício. Mas gravou outra coisa também. Acho que gravou. Gravou o negócio disso. Balanço Geral, apresentação Nicomédia Felício. Como é gostoso ouvir isso. Põe o Edinho. Este é Nicomédia Felício. Este é Nicomédia Felício. Que voz, que homem. Hehe, que nome. Não me abandone, vem comigo. Meio da semana, quarta-feira, 16 de outubro de 2024. Olha, abraçando carinhosamente, mais uma vez efusivamente, em relação ao dia de ontem. Viu? Dia do professor Lamonier. Professor Silvestre, Felipe. Lembra dele? Grande radialista. Ele falou assim, por que que você, né? Ele fala, hein? Lembra, né? É, o Silvestre falava assim, ele mandou um áudio pra mim e falou assim, por que que todos os dias você fala dia disso e dia aquilo outro? E no dia do professor você não falou? Falei, falei mais adelante. Não falei na abertura. Professor Silvestre. Aí, ó. E hoje, dia mundial da alimentação. Falava há pouco numa live que fiz aqui no meu perfil, pessoal. No Instagram. Ah, diz que ia fazer live e dar dinheiro. Tô fazendo agora, Lamonier. Dinheiro começou a chegar, não. Eu tava falando do dia mundial da alimentação. Você de casa vai refletir comigo. Você que tá no restaurante, principalmente. Porque é um país onde se produz tanto, né? Tudo que põe lá na terra, produz, nasce. Pouca gente, né? Tem acesso a muito e muita gente tem acesso a pouco, né? Muita gente que não tem acesso a alimento, sabia? Essa é uma reflexão importante. A outra reflexão é por que que a gente que tem acesso a alimento desperdiça tanto? Olha o tanto de alimento que a gente joga fora. Ah, esse arroz. Deixou no prato. Joga fora. Podia alimentar uma família. Uma terceira reflexão que cabe é a seguinte. Por que que a gente alimenta mal, né? É, não come verduras, legumes. Faz mal pro nosso corpo. Então, conscientização, porque o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no pico da Bituruna, mostrando aí uma panorâmica de governador Valadares. Olha lá, Lamonier. Só caiu um pouquinho d'água aqui com o Rio Doce. Já mudou de coloração, ó. Viu aí? É. E não, já escondeu algumas pedrinhas também, né? Olha lá. Tá amarelo. Aquela cor tipo barrenta. Que a gente ama ver o Rio Doce daquele jeito, né? Parece um café com leite, né, Lamonier? Dá vontade de pegar e tomar. Mas não toma não, que tem que estreia nessa água aí. Cruz credo. Tem também imagens da câmera da TV Leste, que fica na sede da emissora, mostrando os bairros Vila Bretas e São Paulo. Uai, Lamonier, vai chover de novo? Tá chovendo já, ô Bebiano? Alguém que tá aí no bairro São Paulo, já está chovendo? Ainda não. O Bebiano falou que ainda não, Lamonier. Tá chovendo onde você tá, Bebiano? Não, não tá não. É, Lamonier, eu tô acreditando nas suas previsões. Vai chover no sábado, dia do meu aniversário, Lamonier? Não, domingo sim. Temperatura pode chegar a 31 graus, umidade relativa do ar. Varia entre 47 e 83%. Estamos na regressiva do aniversário do apresentador. Faltam três dias. O dia mais importante do universo, vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó.